A gente vai falar agora de conforto térmico e se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização, fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. E uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs e em vários modelos a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade de 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta. E é fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem também adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. Que cabem direitinho em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco, preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento. Tem designer diferenciado, viu? E o grande lançamento de 2019, a Lava e Seca Midea Storm Wash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Tem sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. É, Totaline, sempre ligado com você que tem do outro lado. São 11 horas e 56 minutos. Deixa eu mandar um beijo para essa criançada, meu Deus do céu. Um beijo para o seu coração explode. Valdir Adriano sai para poder trabalhar à noite e madrugada para trazer os destaques do que é polícia, da polícia para a gente. E ele sempre me dá umas gotinhas de amor, né? Quando ele consegue encontrar alguém, ele manda para mim umas gotinhas de amor. Olha só quanto amor tem nesse vídeo. Roda para mim o vídeo. Márcia, olha essa turma aqui. Como é seu nome? NN. E o teu? Web. E o teu? Pois é. E o teu? Welden. Pois é. Tudo esse nome aí, o pessoal não perde o programa agora, né? Todo dia? É. Todo dia a gente assiste você. Quem gosta da Márcia aí? Eu. Eu gosto muito dela. Todo dia eu assisto ela. Então manda um beijo para a Márcia. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia, vai. Beijo, Márcia. É por isso que a gente trabalha todo dia, às vezes está gripado, com a garganta inflamada, está chateada, mas não tem tempo ruim não. Só por causa de vocês, hein? É super registrado. Por favor. 11h57. E por falar em vocês, que sempre mandam vídeos, que sempre mandam fotos, estão ligados com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigada pela denúncia, obrigada pelo contato e obrigada por manter essa ligação diária todos os dias aqui com o nosso programa da comunidade. E por falar em denúncia, recebemos uma denúncia pelo nosso WhatsApp dos moradores lá da Rua Beija-Flor. Eles estão reivindicando asfalto, segurança e uma série de problemas de infraestrutura. A Bárbara Mitoso vai trazer a denúncia da comunidade no programa agora. É isso mesmo, olha só. A situação dos moradores aqui da Rua Beija-Flor no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus não está fácil mesmo, porque nesse trecho, aqui, bem no final de uma ladeira, olha só o tamanho dos buracos. São crateras mesmo aqui na rua, já está no barro, já está realmente tomado aí, inclusive, de lixo e muitas outras coisas. Aqui os moradores já relataram que houve até morte. E, inclusive, o motoqueiro não sabia que a rua estava nessa situação e acabou sofrendo um acidente e indo a óbito. Eu estou aqui com os moradores que estão pedindo aí essa reivindicação, uma solução para essa rua. É difícil até de se locomover aqui, viu? Não é mesmo? É complicado essa situação, né? É, muito complicado, porque quando chove fica uma enxurrada, não dá para ninguém passar, né? Aí a gente pediu para que venha asfaltar, porque asfaltaram a rua bem aqui embaixo, e não asfaltaram a nossa. E é isso que a gente pede, que venha botar o asfalto para nós, que a gente precisa, né? A gente não passa mais ambulância, nem ambulância e nem carro da polícia, né? Que antes também passava, agora também não passa, não tem como passar. E aí realmente fica complicado, porque aqui, se alguém passar mal, a ambulância não sobe, a ambulância não desce, aí como é que fica a situação, né? E como a moradora também relatou, não passa a polícia. Com isso, a segurança pública fica aí realmente defasada, né? Vocês estão também sofrendo aí com essa falta de segurança? Isso. Isso aqui, essa rua não está prestando para andar, nem para a gente mesmo andar aqui, não está prestando. Para a gente andar, nós que temos que limpar aqui todinho para a gente poder andar, que o mato está tomando conta de tudo. Olha aí como está o asfalto aí, a buraqueira que está na rua. A falta de luz, que nós estamos precisando de luz aqui, esses postos aqui todinho estão precisando de luz. E muitas, muitas coisas aqui. A polícia não passa aqui, a ambulância não desce. E nem a gente para descer aqui, dia de churro, ninguém não desce aqui. Está todo esculhambado a rua, para vocês verem como é que está a situação aqui. Nós estamos com uma filha doente aí, para a gente levar ela para o SECOM, é preciso subir, pedir ajuda de gente para nós subir com ela lá para cima, para poder levar ela para o hospital. E é assim que está a nossa situação aqui. Olha só, então os moradores pedem aí uma solução o mais rápido possível, porque como aqui ele estava relatando, ele tem uma filha doente, ele precisa se locomover e com a rua desse jeito é muito complicado, realmente. Não é mesmo? O senhor também falou que já caiu aqui, né? Caiu já. Eu fui até com ela mesmo lá, quando eu vim voltando, eu caí, escorreguei ali. Até hoje estou doente dos quadris. Não posso mais andar assim muito tempo, não. Eu estou andando aqui porque é o jeito, né? Eu mesmo que eu limpo aqui, hoje eu mesmo estava limpando aqui, porque ninguém olha mais pela gente aqui. Nós estamos desprezados aqui nessa rua. Então essas são as reivindicações aqui dos moradores da rua Beija-Flor, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Eles pedem aí uma solução o mais rápido possível. E se você que está assistindo também quer que nós possamos ir até a sua comunidade, ver a situação da sua rua, é só ligar para o número que está na sua tela. Volto com você no estúdio. Que precariedade, né? Que situação triste dessas pessoas. Mostra para mim de novo a imagem, Gesiel. Traz a imagem que eles estão ali parados no meio da rua. Olha só isso. Que precariedade. Que situação deplorável. Olha isso, gente. Sem asfalto, com buraco, com o resto de asfalto, que sabe Deus quando foi que foi feito. Se bem que está meio escuro ali, parece que foi recente. Então o serviço foi prestado, de que maneira? Que jeito que foi esse serviço? Olha a rua. Quer dizer, passa o asfalto de um lado e no outro lado. A gente vê que a rua está ali, é um cruzamento. E não tem asfalto nas ruas que estão cortando a principal. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a Seminf se resumiu em responder que vai mandar uma equipe lá. Né? Vai mandar a equipe lá para olhar. Não disse nem quando, nem onde, nem porquê, nem o que comem do que vivem. Não falou nada dessa equipe, né? Ninguém sabe se a equipe está aqui, se está lá, se está acolá. Só sabe que vai mandar uma equipe. Absurdo. Isso vai ser um descaso. Não dizer data, não dizer hora, não dizer é um descaso com a comunidade. É um descaso com os moradores. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está tratando os moradores com descaso. Vou dizer isso, vou dizer aqui. É um descaso. E sabe por que é um descaso? Porque quando você não dá data, você não está se importando com o problema do outro. Porque quem está com o problema tem urgência. Quem não está nem aí para o problema, não tem urgência nenhuma. Vou dar data para quem? É um descaso isso que está acontecendo ali na denúncia da comunidade, na rua Beija-Flor, que a Bárbara Mitoso trouxe para a gente hoje, viu? É um descaso. Doze horas e três minutos, você que está acompanhando a gente. Empresas concessionárias de serviço público também têm tratado com descaso os moradores lá do Zumbi 3. A Águas de Manaus, que é um problema, não é uma solução, é um problema, não resolve a situação dos moradores. Essas e outras reclamações dos moradores lá do bairro foram feitas aqui para a nossa Patrícia de Paula, que foi lá conferir, e a denúncia da comunidade que a gente traz agora. Hoje estamos no bairro do Zumbi, zona leste da capital. Essa rua aqui é a rua Najá, uma rua estreita, uma rua bem pequena, num bairro que nasceu em 1986 e que já tem muitos moradores por aqui. Agora, especificamente nessa rua, tem um problema que mais parece aqui uma cachoeira. É essa aqui que vocês vão ver agora. Olha quanta água escorrendo aqui, bem ao lado aqui dessa rua, onde tem muitas crianças, muitos adultos, olhando uma situação como essa. E olha só, gente, tem aí três dias que a água está escorrendo assim, direto. E tem ali em cima, em cima dessa rua Najá, um cano, uma tubulação que se rompeu. E segundo os moradores, até chamaram a Águas de Manaus aqui para o local. Eles vieram aqui, deram aquela olhada, mas não resolveram nada. E está causando assim muitos prejuízos aqui nessa área, como conta essa moradora, a Ângela. Fala para a mesma, como é que é conviver com isso aqui, com toda essa água jorrando, que acaba prejudicando as outras casas também, né? Exatamente, e quem paga depois as contas são a gente, os próprios moradores, né? Que vem encostando na nossa conta. Todo esse gasto dessa água aqui vem encostando na nossa conta. Aí é prejuízo, porque também nossa água na torneira fica fraca, muitas vezes não sobe também, né? E esses três dias de água jorrando aqui, está prejudicando mais embaixo, que está se rompendo a rua e está ameaçando de um porte cair, né? E fora o rato que está saindo desse buraco, não sei de onde está vindo. Tanto rato que prejudica os moradores também. Vem aqui comigo, vamos continuar aqui comigo para mostrar assim, olha, é isso que a Ângela está falando. Olha, são três dias de água que está escorrendo aqui nessa lateral da rua e está causando grande problema porque está começando a ceder essa parte aqui onde tem a calçada das casas. E inclusive vou mostrar já já uma situação que a Ângela estava comentando aí. Já já vou mostrar para vocês que coisa séria aqui na rua além dessa daqui. Agora, deixa eu falar aqui quando a dona Valda foi se arrumar toda para aparecer aqui no programa, né, dona Valda? Como é que a senhora vê aqui os ratos saindo aqui desse local aqui do bueiro, né? Olha, o que a gente gasta de dinheiro para matar rato aqui? Bota armadilha para rato, mata rato com pedrada e nem assim não acaba. Um bando de rato inteligente aqui? Não, mas tem muito, tem muito rato aqui. Agora, dona Valda, a senhora estava contando que até conversou com o seu filho para comprar o material para resolver a situação lá em cima da rua, né? Lá na rua, porque tapando aquele buraco lá, a água para de cair aqui. Aí vai cedendo, né, vai cedendo aí, esculhambando o poste, que Deus o livre cai em cima da... Mas a senhora sabe que essa aí não é obrigação da senhora, né? Essa aí é obrigação da Águas Monal. Eu tinha falado, falei para a dona Raimunda, que se eu tivesse dinheiro, eu já tinha comprado material para tapar esse buraco. Olha só, essa é a parte que está cedendo aqui da calçada. Aí a dona Raimunda falou que até chamou a Amazonas Energia, né? Aí os funcionários estiveram aqui e falaram o que para a senhora? O rapaz falou que isso era o trabalho da prefeitura, né? Que isso aqui está cedendo, né? E o poste está virando para lá, para o lado da minha casa. Aí falamos para ele, é o fiscal que passou, chamamos ele que estava fazendo algum trabalho aqui. Ele disse, não, que não era trabalho da Monal Energia, era da prefeitura. Aí quando cair na sua casa, que não vai cair, viu? Não vai cair, não vai cair, mas se caísse na sua casa... É destruir tudo, né? É, e aí a gente fica com medo aí, agora essa água, esse cano com três dias aí quebrado, é muita água, desperdício de água. Então é uma situação onde ninguém faz nada, ninguém está resolvendo nada, e os moradores já estão numa situação que estão querendo até se juntar para comprar o material, para fazer um serviço que eles não têm obrigação de fazer serviço. Para isso, existem aí as empresas que cobram aí os seus impostos, que cobram também na conta, o metro cúbico aí de água, mas na hora de resolver uma situação como essa, deixa a comunidade, deixa os moradores aqui da Rua Najá dessa forma. Eu estou aqui na Rua Najá, no Zumbi, na Zona Leste de Manaus, e os moradores pedem aí providências aí do poder público, porque uma situação como essa aqui não pode continuar. E mais uma vez o descaso da Secretaria Municipal de Infraestrutura com os moradores, aliás, com a Águas de Manaus, né? Doze horas e oito minutos, o que é que eles disseram aqui para a gente? Toda essa denúncia, diz para mim a nota, assim que possível eles vão mandar uma equipe para poder resolver o problema de infraestrutura, o problema de buraco, reclamação, e também a Águas de Manaus, também vai enviar uma equipe assim que possível por causa do vazamento da água. Olha só, Zumbi 3, água de esgoto invade casa no Zumbi 3, porque não tem saneamento básico, não tem asfalto, o asfalto está quebrado. Olha só, está cedendo a terra, viu? A terra está cedendo por causa do peso do barro, porque a água está molhando onde não tem que molhar. Vamos ver, vamos esperar a equipe. Doze horas e oito minutos. Vem cá, Altamiro, vem cá, Valéria. Tem show de ofertas e tem desafio, né? Fica aqui do meu lado, Valéria, por favor, fico no meio, que eu sou o recheio desse sanduíche. Ô, louco, meu. Bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Boa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Manu. É que eles chegam de manhã. É igual eu, eu começo o programa dando bom dia e termino dando boa tarde até maio. Exatamente, é isso mesmo. Nós estamos com uma mega oferta de 33 automóveis. Como é que vai ser essa oferta? Olha, gente, gente, vocês, Manaus, Brasil, mundo pelas redes sociais. É inédito, é único, é exclusivo, Valéria. Conte um pouco, Valéria. Se o Brasil ganhar, como é que é isso, Valéria? Se o Brasil for campeão da Copa, a última parcela do carro que você comprar vai ser por conta da 33 automóveis. Exatamente. Está preparado para desembolsar esse dinheiro. É, nós já fizemos as contas, entendeu? Vai ser muita grana, muita grana mesmo. Mas você que está nos assistindo agora, nesse programa, que é líder de audiência, eu fico feliz de vir aqui, sabia? Eu também. Feliz porque, gente, audiência é fora de sério. Eu adoro essa mesma visita. A audiência é fora de sério. Vocês que estão nos assistindo agora, nós estão convidando a você. É hoje, né, Valéria? Hoje? É hoje, começa hoje. Sexta, sábado e domingo. O que é que tem hoje? Rapi, ó. Além do mega feirão. Rapi, ó. Tem um, começa hoje. Rapi, ó. Rapi, ó. De que horário, de que horário. E você é nosso convidado. Tudo, mas não ser convidado. Ali, ó. Ali o pessoal que está te vendo ali, ó. Vai. Fala de novo, Valéria. Vai ali. Ali, ali, ali. Aqui, você é nosso convidado. Esperamos você na 33 Automóveis, das 16 horas às 20 horas. Qual o endereço da 33 Automóveis? 33 Automóveis está na Avenida Max Teixeira, número 4000, na Cidade Nova, entre o Atacadão e a Academia Live. Bom, e do Sabadão, tem novidade, né? Sabadão especial, das 10 horas às 15 horas da tarde, estaremos esperando você, que é o nosso convidado na 33 Automóveis. E tem mais, gente. Vem lá pra frente um pouquinho. Tem mais, ó. Gente. É porque eu vou dando ré pra não aparecer na câmera de você. Vocês estão me seguindo. Fica aqui, vai. Bora. Olha, e tem mais, e tem mais. Olha, gente, refrigerante, bebida à vontade, tira gosto. Nós queremos fazer uma festa. Não é uma mega festa. É o primeiro Limpa Pátio 33 Automóveis. É pra acabar, meu amigo. Não tem pra ninguém. Tá tudo com desconto. Como é que tá? Tá tudo. Carros com entrada de mil reais parcelados em até 12 no seu cartão de crédito. E tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Olha, as 12 primeiras parcelas podem ser a partir de 299. E o melhor, o melhor... Eu é que digo quanto eu quero pagar? As 12 primeiras parcelas, a gente pode ser até 299 reais. É, nós fizemos um convênio... Se você quiser pagar 299 reais, eu posso pagar? Nos 12 primeiros meses, sim. Nós fizemos um convênio com o banco. Posso falar o nome do banco? Pode, eu perguntei. Ó, o Banco Safra. Tem problema nenhum. Banco Safra está fazendo uma promoção. Banco Safra, patrocina aqui. Patrocina aqui, é. Agora também. Banco Safra diz o seguinte, as 12 primeiras parcelas, dependendo do carro, ele faz as 12, a partir de 299. E há 33 automóveis. Se o Brasil for campeão, nós vamos pagar a última parcelas para você. É sexta, sábado e domingo, e no domingo ainda tem um show de ofertas, né Valéria? Ainda tem um programa de 9 horas até 9 e meia da manhã. Então não perca, não perca que esse é mega ferião e nosso show de ofertas da cidade. Tá ótimo. Obrigada, Otamir. Obrigada. Para todo mundo. Posso fazer mais um chamadinho, mais um convite? Faça, faça. Gente, olha, você que está nos assistindo, eu sei que são centenas, dezenas, milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, é o primeiro Limpa Pátio 33 automóveis. Sexta, sábado e domingo. O Brasil vai ser campeão, a última parcela é por conta de quem, Valéria? Já 33 automóveis, bem-vindo aos bons negócios, vem! Adoro, hein? Eita, é assim, obrigado, 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 tchau. Um beijo, gente, beijo, beijo, beijo. Obrigada, obrigada. E não se esqueçam de assistir, tá? A pessoa vai mandar, vai, 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 vai. 12 horas, 12 horas. Tchau, Otamir, tchau, Valéria. Olha, gente, por falar em futebol, o Manaus Futebol Clube terá um jogo decisivo amanhã aqui na Arena da Amazônia. E o jogo é o desafio, em jogo, o desafio é continuar na série do Brasileirão, série D do Brasileirão. Vamos conseguir? Vamos, a gente já sai na torcida aqui, viu? Torcendo a favor. Vai! A tarefa não será fácil. O time do técnico Eliton Fajardo perdeu de 1 a 0 para o São Raimundo do Pará na primeira partida das oitavas de final. E por isso, vem em desvantagem. Como se não bastasse o problema, alguns jogadores ainda estão no departamento médico do clube e podem desfalcar a equipe no jogo de amanhã, o que dificulta a vida do treinador na hora da escalação. Mas ainda assim, o discurso é otimista. Os números são muito favoráveis, sinal que nós produzimos bem e conseguimos o resultado sempre com placar dilatado quando jogamos em casa. Só que, como a gente sabe, esse jogo tem um envolvimento muito grande na questão emocional, que é a questão da ansiedade. Então, assim, nosso time joga bem, tem um aproveitamento muito bom e agora nós vamos passar por uma situação, né, que é o último jogo que a gente está jogando para poder merecer mais 15 dias. Thiago Spice ainda vive a expectativa de fazer parte do time titular para o jogo deste sábado. Para ele, é preciso muita concentração para essa partida, que pode definir o calendário do Gavião do Norte. Infelizmente, saímos com a derrota. Quebramos a nossa sequência de 21 jogos, mas nós sabíamos que mora isso acontecer. Felizmente, o placar não foi elástico, foi um placar onde podemos reverter aqui dentro de casa, agora ter o espírito de vencedor, espírito de guerreiro, que nós temos aqui dentro de casa e buscar o nosso resultado. O jogo acontece amanhã aqui na Arena da Amazônia, às 5 horas da tarde, e o Manaus precisa construir um placar com dois gols de vantagem se quiser continuar na competição. Os ingressos estão sendo vendidos em 12 pontos físicos da capital, no valor de 15 reais, preço promocional. No dia do jogo, o bilhete vai custar 30 reais a inteira. E só poderá ser adquirido na bilheteria da Arena da Amazônia. Crianças de até 12 anos não pagam, e idosos a partir de 60 anos pagam meia. Mas você que é telespectador não paga também aqui no nosso programa da comunidade. Você que quer ir para o jogo amanhã, Manaus e São Raimundo, é só mandar uma fotinha neste exato momento, para você poder levar dois pares de ingressos. Nós vamos sortear dois pares de ingressos. Duas pessoas vão ganhar os ingressos para o jogo de amanhã, tá bom? Então, manda essa foto, aproveita que a gente está aqui no ar, manda agora, manda agora que eu vou chamar o intervalo. Atenção, hein? Vou chamar o intervalo, vou chamar o intervalo. Fica ligado que eu vou chamar. Ok, posso chamar o intervalo? Quem bateu a foto, bateu. Quem tirou o retrato, tirou. Quem não tirou, não tira mais. 12 e 15. Vamos para o intervalo. Quem tirou o retrato, quem não tirou, não tira mais. Cinco. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau.